Oi, gente, tudo bem? Hoje eu fiz esse penteado, que é um topete, com uma trancinha que é moldura essa tiara. E aqui é um lenço, o lenço ele demarcou o topete. Coloquei esse bolero que está ao contrário. E eu gosto muito de fazer isso, que é o quê? Você tem uma roupa que foi feita para ser usada de um jeito. E aí você vai e decide vai usar do seu jeito, de um jeito diferente. E você pode, pode tudo. Tudo que te faça se sentir bem, né? Claro. Aí fica até mais fechadinho, né? Tá vendo? Cobre o colo. E com azul marinho, olha, dá destaque, pode ser com preto, uma cor escura, né? Daí como a saia é no mesmo tom da blusa, olha, fica até parecendo um vestido. E o azul marinho e o branco combinam com a pérola. Eu acho que o topete tem tudo a ver com o inverno, sabe? O cabelo mais cheio, mais... Mais volumoso. Gostaram? Olha, a franja é com... É pó compacto. É isso. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, 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 tchau.